Música Olá pra você que está em casa, o programa 100 partes de hoje fala sobre atividade física e na semana passada a gente fez um desafio, primeiro apresentar a nossa entrevistada, né? A entrevistada, como é que a professora Janine, Farinha, tudo bom? A gente, não sei se a senhora assistiu, mas a gente fez um desafio de fazer um vídeo de uma atividade física Vocês cumpriram? Então, então, pelo personal, né? Não, eu deixo você falar primeiro Então eu vou pedir, por favor, porque eu cumpri Lázaro, da edição, por favor, coloque o vídeo comprovando que eu fiz atividade física, por favor Oi Adriana, oi Leide, oi pessoal do programa Sem Disfarce Desafio Aceito, estou aqui na Praça de Giraçóis Vocês estão vendo que o sol está nascendo? Estou aqui do lado do professor Rafael, do grupo Focus Grupo que eu estou há um ano Fala aí, Rafael Mais ou menos um ano, não estou mentindo não Depois da corrida da Católica, o ano passado, ela conseguiu vir e está firme e forte Está vendo? Todo dia, 6 horas da manhã, aqui na praça, fazendo treino funcional Rafael, quem pode fazer treino funcional? Todas as pessoas que estão aptas a caminhar, a fazer exercício, a que não tenha muito tempo de prática A gente começa o trabalho iniciando devagarzinho e aos poucos vai evoluindo os exercícios físicos Então está todo mundo convidado, vamos começar a fazer atividade física, gente Larga esse sedentarismo de lado, eu já comecei Leide Adriana, e vocês aceitaram o desafio? Então, não aceitaram o desafio Vocês escutaram que tem até passarinho, orquestra, né? Delícia, né? Lá de fundo, você viu Delícia, incentivador Agora, para não dizer porque ficou parecendo uma coação ao Rafael Não estou fazendo Lázaro, por favor, coloca aquele vídeo Eu correndo, atravessando lá a linha de chegada E você fez o favor de me deixar mais magrinha Viu? Nesse vídeo É, agora a gente pode tomar um café, quem sabe Vamos comer um bolo, tomar um café Nesse vídeo aí, tinha uns filhinhos a mais O Lázaro, obrigado Lázaro, deu uma diminuidinha para poder ficar legal Bom, agora vamos começar a entrevista? Pois é, quem sabe elas não topam depois, né professora? Vamos falar dessa história de treino funcional? Parece que pegou, né? Aqui em Palmas, muita gente fazendo Eu não sei se é porque a grande maioria é igual a minha Assim, que não gosta muito de academia Foi isso que fez o pessoal pegar? Então, treinamento funcional, né? Está aderindo, tem muitos adeptos hoje Por um dos motivos é esse O pessoal não gosta da academia Não gosta daquele barulho de ferro cair no chão Então, essa crescente procura pelo treinamento funcional Tanto tem o treinamento funcional também ao ar livre Tanto também pode ser feito na academia Mas é um treinamento mais dinâmico Que requer cuidados também Mas hoje você passeia, vai nessas ruas de Palmas Você vê muitos grupos, muitas assessorias Então, assim, cada dia mais está crescendo Esse treinamento funcional, como eu falei Ele é dinâmico Mas exige também um pouco mais É totalmente diferente Quem pratica a musculação na academia Vai fazer o treinamento funcional Ele requer mais consciência corporal Só que ele também pode ser feito Por qualquer pessoa, por qualquer idade É obedecendo a especificidade Individualidade de cada um O que é essa consciência corporal? A consciência corporal é porque o treinamento funcional Ele te prepara para as atividades diárias Tanto pode ser para uma pessoa Por exemplo, é o agachar, o empurrar É saltar Então, assim, na musculação Você senta na máquina, por exemplo Para fazer um agachamento Tem as polias, vão te ajudar O movimento vai te ajudar E você fazer um agachamento livre Requer mais consciência corporal É você conhecer Mesmo o seu corpo E o treinamento funcional Ele te prepara para isso Para essa atividade diária Ela pode ser feita Tanto para pessoas Que estão iniciando Mas, como eu falei Respeitando a individualidade E como pode ser feito Para atletas também Esse respeitando Desculpa Esse respeitando a individualidade A gente vai para uma academia A gente, geralmente, tem que passar Para uma avaliação Mesmo que seja para atividades Que vão nos ajudar no dia a dia Em que momento, assim Ah, eu quero ir para o funcional O que eu tenho que fazer? Primeira coisa Você fazer um exame Um check-up Um exame médico Fazer uma avaliação física É imprescindível Você começar Ah, eu vou fazer um programa De treinamento Independente de qual for Eu preciso passar Para uma avaliação Para evitar problemas futuros Para evitar as lesões O profissional que vai te atender Ele tem que conhecer você Você, às vezes, chega em um grupo E aí, depois, a gente sempre indica Uma avaliação física Uma avaliação física Um exame médico Para você Tanto para tirar Essa questão de você Tanto para ser seguro Para você Quanto para a gente também Que atende esse tipo de aluno Além do treino funcional Houve também uma febre Em palmas um pouco menos Eu acho Em palmas um pouco menos A questão do crossfit E aí, a gente viu Muita gente lesionando Houve aquela fatalidade Do rapaz que faleceu Fazendo crossfit Que ainda não se sabe Se tem a ver relação Crossfit ou não Então, assim O crossfit é um pouco diferente Do treino funcional Mas os dois Precisa ter um certo cuidado Em algum momento Para que eu não lesione Para que eu não Vá além do meu limite Vamos dizer assim Isso Toda atividade física Ela requer cuidados De uma simples caminhada Às vezes a pessoa acha que Ai, está na moda Treinamento funcional Está na moda o crossfit Eu vou lá e vou fazer Então, assim Toda atividade Você tem que ter o cuidado Você não pode sair fazendo Porque, assim, a gente tem Muitos casos De pessoas que começam Não tem uma orientação Sem orientação Ou pega muita coisa Na internet Vídeos E vai querer reproduzir isso E aí, onde acontecem os problemas Então, aqui em Palmas Tem muitas assessorias Tem muitos profissionais Hoje trabalhando Com treinamento funcional E é indicado Essas pessoas procurarem Essas assessorias mesmo Para ter essa orientação Assim, a gente sempre fala Devagar e sempre Fazer com segurança Porque hoje A atividade física é saúde Eu preciso pensar na minha saúde Às vezes as pessoas querem Copiar alguma coisa De uma blogueira Que está lá Um exercício Que está lá na internet Eu vou pegar E que deu certo para ela Que deu certo para ela Mas a sua individualidade E assim, às vezes chega a gente Para pessoas com Ai, professora Eu quero fazer esse exercício aqui Porque o Orlando fez E aí secou as gordurinhas Então, assim Uma pessoa que nunca fez Atividade física É uma pessoa sedentária Que ela tem É progressivo Tanto crossfit funcional Corrida, musculação Qualquer atividade Eu preciso ir devagar Eu preciso ter essa progressão Tem alguns exercícios Principalmente no crossfit Também Ele, às vezes, é taxado Mas, assim É indicado Claro, é indicado Porque tem também movimentos Você inicia Você é pessoa iniciante Você vai aprender primeiro A executar aquele movimento Depois você vai colocando mais Você vai Sai do simples E depois você vai avançando Correndo atrás de pneu de trator Qualquer pneu Você precisa saber O que é o crossfit É o crossfit Então, o crossfit Eu trabalho muito É parecido Com treinamento funcional Trabalho também Como você falou Tem a questão dos pneus Mostra força, né? Isso É uma atividade Que, assim Requer Como eu falei Uma preparação Para chegar Aqueles movimentos Também E você pode fazer Mas, como eu falei Com uma orientação É um treino mais puxado Mas que você pode chegar até lá Mas com uma preparação Não é pegar coisas que, às vezes, tem E você quer reproduzir aquele movimento Que uma pessoa que já está preparada Ou até mesmo atleta Ele está fazendo Agora, eu perco mais caloria no treino funcional Do que na academia Ou isso varia de pouco de atividade? Isso varia O que é atividade? Ela O gasto calórico Depende do que eu vou fazer E depende também muito da minha concentração Hoje se fala assim Ah, antigamente se falava assim Ah, musculação Para ganhar músculo Aeróbico para perder peso Hoje você vê que a musculação Você tem um gasto calórico Você perde peso também Você há uma troca de gordura De massa gorda por massa magra Tanto no treinamento funcional Quanto na musculação Então, assim Em relação a gasto calórico Vai depender de como você vai treinar Claro, eu acho só que assim A academia, às vezes, tem muita informação desnecessária Você corre numa esteira durante 10 minutos E quando você termina Você perdeu 100 calorias Então você pode comer uma ameixa Eu acho que eu não precisava dessa informação Entendeu, Adriana? Até para me motivar mais Eu já gosto de academia Eu acho legal o ambiente de academia Eu gosto mesmo Eu ainda estou descobrindo o que eu gosto Então Na realidade É descobrir o que você gosta Porque assim, não adianta falar assim Não, o crossfit, o funcional A corrida é bom Se você não gosta 99% de chance de você desistir Então, assim A gente tem Uma infinidade de coisas para você fazer Você vai experimentar Se você gostar Eu me identifiquei com um funcional Ótimo Ai, me identifiquei com a corrida Ótimo Você não pode fazer Achar assim Ai Tem uma pessoa que começou no funcional Nossa, o corpo está lindo e tal Vou lá e vou fazer Eu vou fazer porque tem que fazer Tem que fazer A gente sabe que a gente precisa fazer Por conta da saúde Questão de saúde Isso sim É a questão da saúde em primeiro lugar Estética é consequência Mas pode encontrar o melhor exercício Mas você pode encontrar Até que você tem que ter a rotina Pode ser a corrida de rua Mas eu posso gostar da academia Eu posso gostar do barulho do ferro Exatamente Posso gostar do treino funcional ao ar livre Você pode gostar da esteira Que tem gente que não gosta da esteira Ou seja, não tem desculpa para sedentar isso Não tem Eu tenho uma pergunta, Jane Que me incomoda Tem muitas pessoas que falam assim Ah, eu gosto de atividade que eu possa suar Porque dá a sensação de que se você sua bastante Você ali perdeu calorias Ou perdeu peso Enfim Onde que o suor está associado A realmente a perda de peso Ou a eficácia daquele exercício? Não, na realidade não tem nada a ver É assim Porque é você É mito É mito isso Você vai suar É água Se tiver úmido Sua mais O ambiente Exatamente Então não tem nada a ver Eu posso treinar, por exemplo No ambiente que tem ar-condicionado Mas tem aquela sensação Que só porque soa muito Molha a camisa perdeu o peso Perdeu Perdeu Você perdeu água Se você não estiver se hidratando Você vai se desidratar Já me falaram alguma coisa Isso é mito também Ah, você soa mais Tem o metabolismo mais rápido Também tem uma ligação também Que você Principalmente quando a pessoa Que ela soa bastante também Também tem relação com o metabolismo também Ah, isso é verdade Pode ter o metabolismo mais acelerado Mas assim Não é o suor que vai dizer Que você está perdendo Calorias não Dá para saber a diferença, por exemplo Resolvi hoje Um exemplo Não de mim, alguém Resolvi hoje Começar uma atividade física Eu quero ficar Eu quero empinar o bumbum Eu quero ter uma barriga trincadinha Eu quero ter músculo definido aqui no joelho Aí assim O treino funcional também dá isso Só a musculação dá isso O que que dá O que que a pessoa pode querer fazer Para E ela pode querer isso assim? É Pode Não é bem É assim então Hipertrofia e definição São coisas diferentes, né? Ah, então é bom Se eu quero hipertrofiar Eu preciso com a sobrecarga Eu preciso da musculação O treinamento funcional Usa a sobrecarga também Só que assim Ele dá uma definição Ele vai trocar Massa gorda Com massa magra Só que você No treinamento funcional Não vai esperar Que você vai Vamos dizer Virar uma paniquete Vamos dizer assim Então assim A musculação Você consegue A hipertrofia No treinamento funcional Você vai dar aquela definição Você vai ter essa troca De massa gorda Com massa magra Para ganhar força muscular Força muscular Porque o treinamento funcional Como eu falei Ele é um treino também completo Porque assim Você tem que treinar Completo Às vezes Nós mulheres Gostamos de treinar Abdômen Coxa Bumbum Bumbum Mas eu preciso do equilíbrio Eu preciso também ter força nos braços Se eu não tenho esse equilíbrio Se eu não tenho força no braço A questão Saúde E estética também Não vai ser legal Eu preciso treinar meu corpo inteiro Para ter esse equilíbrio Entendi Eu vou ter que ir para um rápido intervalo comercial Você não sai daí Que a gente já volta Vamos falar de algo muito importante para você Sua saúde O cartão IOP oferece aos seus usuários Acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado E o mais importante Com valores que cabem no seu bolso Entre os procedimentos Você pode realizar consultas Exames Tratamentos Internações Cirurgias E até mesmo O uso de UTI móvel no Tocantins Além disso O cartão IOP tem convênios Com farmácias Óticas Academias E muito mais O cartão IOP não é um plano de saúde Nem um sistema de fidelidade Para mais informações Vá ao posto de atendimento mais próximo de você Ligue 3219-1919 Ou acesse o site cartãoiop.com.br Cartão IOP Sua saúde em primeiro lugar Tchau Tchau